Liga, 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 mas liga agora, liga agora pro Dematê Veículos, porque Dematê Veículos tem uma equipe esperando o seu telefonema. Nesta semana tem ofertas incríveis aqui, não dá pra acreditar, Pedro, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo, essa semana super megas ofertas para você, vem pra cá, vem conferir, não perca mais tempo, vem pra cá. Esta semana você vai trocar de carro aqui no Dematê Veículos, mas liga agora, olha a primeira oferta. Eu tenho pra você este Ford Focus Titanium, é um 2.0, o ano dele é 2012, tá impecável, bem calçado de pneus, ele é completo, câmbio automático, macos em couro, tem teto solar por apenas 42.900, eu disse, só 42.900, mas liga, liga agora, tem que ser agora. Agora, olha só esta outra super oferta, Ficati Siena EL, este é 1.4, o ano dele é 2014, ele é completo, vem com ar, direção, vidros e travas elétricas, tem airbag e ABS, o único dono de 31.900, por apenas 29.900, só 29.900, mas liga, liga, pelo amor de Deus, liga agora, não dá pra perder. Mais uma super oferta para a T-Track Field, esta é uma 1.6, o ano dela 2006, é completa, vai com 4 pneus novos, de 21.900, por apenas 19.900, eu disse, só 19.900, não dá pra perder. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos este Ficatino Mini Fire, é um 2008, só 10.900, eu disse, liga agora, é só 10.900, não dá pra acreditar, mas é verdade, liga pra cá, liga pro Demater Veículos, porque aqui, tem ofertas incríveis, nesta semana, esperando por você!